Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim gravar mais um vídeo, só que dessa vez falando sobre um assunto muito diferente. Como nós estamos aqui, né, verão, por exemplo, hoje eu tô aqui embaixo desse calor gravando pra vocês 31 graus. Mas, gente, sério, tá complicado ficar sem um ventiladorzinho aqui. Mas, então, eu venho usando um produto, eu não sei se vocês já ouviram falar que é essa garrafinha aqui, a Drinkfinity. E o que ele promete, né? Pra mim, ele atendeu muito as minhas expectativas. Por quê? Porque a Drinkfinity nada mais é do que um modo de você se manter hidratado. E ele tem esse daqui, que eles chamam de pods, né, os pods, que eles têm alguns outros benefícios, que nem esse daqui que eu tenho é de romã e ameixa. E ele tem cafeína e complexo B. Eu, Marina, não tomo café. Não tomo. Assim, raramente você vai me ver tomando café. E eu só tomava quando eu precisava ficar acordada. E o que aconteceu? Isso daqui salvou minha vida. Porque, como eu detesto café, isso daqui tem cafeína e me mantém super acordada e super elétrica, sabe? É bem legal. E hoje eu vim gravar pra vocês porque já faz um tempo que eu uso a Drinkfinity. Desde que ela chegou aqui no Brasil, acho que vai fazer uns 5 meses, por aí. 5 meses. É, porque foi no final do ano passado, gente, que a Drinkfinity veio pro Brasil. E eu comecei a usar. Acho que foi no segundo dia que teve. Eu fui com a minha irmã lá no Shopping Adorado, né, e a gente foi comprar. E na época eu comprei uma que é de pêssego, que ela é pra se acalmar, é pra um momento relax. Que ela realmente acalma mesmo, gente. É muito bom aquilo. E essa daqui, que é a de romã e ameixa, que foi a que mais me ajudou, sério. E eu não gosto tanto do gosto dela. Eu acho... Ela tem muito gosto de café... Ela tem um gostinho de cafeína, assim, que eu não gosto, gente. Eu acho que o meu coladar é muito chato pra cafeína. Porque mesmo com isso daqui sendo super doce, eu ainda sinto o sabor da cafeína e bebo meio assim, sabe? Mas, bom, gente, vou mostrar pra vocês. E, assim, eu comprei o kit, né, veio a garrafinha e dois pacotinhos desse, que vem, acho que vem cinco... É, vem cinco casas. E o kit, se eu não me engano, saiu oitenta e poucos reais. E, assim, é caro, né, gente? É caro por causa da garrafinha. Porque vocês já vão ver por que que ela é cara. Porque ela realmente tem todo um mecanismo legalzinho. Ó, aí eu destaquei, né, o pod. Ai, eu e essas coisas. Ai, meu, tá encoeradinho pra deixar ele em cima da mesa. Então, aqui, ó. O pod é assim, ó. Ele é essa bolinha. Aí aqui tá escrito... Nossa, nem sei pra onde tá apontando. E aí que você vem, você retira esse lacre. Deixa eu prender aqui. E vai colocar essa parte virada pra baixo. A garrafa tem essa daqui. Esse lacre você aperta. Oxi. Ó. E puxa. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a tampinha aqui embaixo. Vai fechar. E pressiona até fechar. Aí, olha só, gente, que mágica. Gente, eu achei muito legal. Sério mesmo, a ideia. Porque uma coisa... Outra coisa que a Drink Finish me ajudou muito é porque eu não bebo água. Eu não tenho o costume de beber água. Porque água me enjoa. Eu vou bebendo, bebendo e vou ficando enjoada. Não sei se ela não tem gosto de nada. Eu não bebo ela com prazer. E aí eu vou bebendo e vai me enjoando. E com os sabores da Drink Finish, isso melhorou muito. Eu venho me hidratando cada vez mais. Bebendo bastante água. Tanto que eu tinha uns probleminhas com pedra nos rins. Essas coisas. E não tive mais. Eu passei a ter gosto por beber água. Bom, gente. É isso. Eu acho que vale sim a pena o custo-benefício. Porque é uma coisa que ajuda a saúde. Eu não lembro qual é o preço do pacotinho dos pods. Mas se eu não me engano, era uma média de 15 reais. Não sei se é 15 ou se é 20. Mas é uma coisa assim, tá? Não é nada absurdo. E para mim, valeu a pena. Mas eu acho assim, se você é uma pessoa que já bebe muita água naturalmente, eu acho que você não precisa gastar um dinheirinho com isso, né? Mas é sempre legal experimentar, gente. Porque ele tem umas vitaminas, tem bastante coisa que ajuda o nosso dia a dia mesmo. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui até o site da Drinkfinity para vocês conhecerem melhor. E não se esqueçam de deixar o seu like. Qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, gente. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!